E aí E aí E aí E aí Pessoal vamos fazer o transbordo por aqui agora de canoa lateral tem gente descendo lá fica atravessando aí ó mas a ponte mesmo tá interditada não passa ninguém A altura que já cedeu aqui ó do outro lado da ponte Olha o tanto que tá alto aí ó Olha o desnível da na cabeça aí A ponte acabou de cair aqui ó a imagem tá ruim mas a ponte acabou de cair naquele techo ali ó um poeiral grande moleque graças a Deus ninguém tentou atravessar tentamos atravessar mas ninguém atravessou ela caiu pra aquela pequena parte lá desabou poeiral grande moleque caiu a ponte aqui bicho do 12 desespero total moleque caiu a ponte do 12 pessoal e aí e aí